Música Salve galera, do Glossipanetina com mais um vídeo aqui para o canal de Raft E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, chegou aqui mano, finalmente o dia que a gente vai estar explorando E usando o barco aqui para estar explorando outras ilhas, beleza? Já consegui todos os itens aqui com o vendedor, tá? Ele está aqui também, mostra aqui para vocês, é garoto Minha base tem que dar uma arrumada, o tubarão quebrou uma pá de coisa Nossa velho, está bem sinistra aqui a situação E aí eu juntei todas as peças, estou construindo o segundo andar aqui também Olha lá o vendedor, tem um vídeo aí no canal ensinando como é que faz Para chamar o vendedor e tudo mais E é o seguinte, para a gente poder estar pegando este barco No vídeo anterior, se caso você não acompanhou Vai estar na descrição aí do vídeo para você poder estar assistindo, beleza? Acompanha lá E a gente vai precisar aqui agora, é daquele... Deixa eu mostrar aqui, ó, cadê? Vamos descer Subindo aqui, opa Vamos clicar aqui, ó E está pedindo a âncora, tá? E quando a gente colocar a âncora, que já está aqui Que a gente vai descer a âncora Ele vai pedir um outro recurso Que a gente vai estar produzindo agora, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó Já estou com todos os itens aqui, eu já comprei Precisava deste... É blueprint, né? Que é tipo a revista Manual, para a gente poder estar aprendendo aqui É... A antena para estar localizando novas ilhas Beleza? Então vamos aprender aqui, ó Já foi desbloqueado O novo recurso Que está no nosso inventário A gente vai precisar da marretinha aqui, certo? Vamos clicar na marretinha E na sua segunda opção aqui, ó Tá vendo? Já ficou liberado E a gente já tem todos os itens Agora ficou mais fácil Para a gente poder estar vendo aí Todos os itens que pede, tá? Que é o... Olha lá, o monitor É um micro... Parece micro-ondas A impressora O rádio E o guarda-chuva Ok? Vamos clicar aqui agora em produzir Certo? Vamos só escolher aqui Onde que eu vou colocar este item, mano Nossa, é porque eu ainda vou Arrumar a base Eu vou estar deixando ele por aqui, velho Mas só que eu queria Estar mudando ele de lugar, mano Assim, de frente Não tem como colocar de outra forma, não Pera aí, galera Deixa eu tentar achar um local aqui Porque eu não gostei desse jeito Que ele fica, não, viu? Vamos colocar aqui na parte de cima, então Pera aí Aqui na parte de cima Eu acho que dá Vamos colocar aqui É bom que o sinal pega melhor Na parte de cima Vou deixar ele bem aqui, ó É, garoto Pode ver que o dele também Olha, tem o lago guarda-chuva Ali na parte de cima Ô, garoto Que legal, hein? Ó, tem uma fotinha aqui Fica bacana, hein? É, mano O vendedor ali vai sair na foto E agora o que a gente vai estar precisando De uma bateria, tá? Quando a gente coloca aqui, ó Tá precisando que a gente precisa De uma bateria Eu já comprei uma bateria ali também Vou colocar aqui, ó É, garoto Liberou aí Certo? Ó, em funcionamento, mano Sucesso, cara Tomar uma água aqui Porque o personagem já tá começando A ficar Com sede Agora vamos ver Se a gente consegue Tá utilizando o barquinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah, a gente vai ter que soltar a âncora Provavelmente Deixa eu ver aqui Opa Ó, vai precisar soltar a âncora, tá? Vou soltar aqui Clica aqui, ó Pá Aí joga a pedra Eita Pega Vamos embora Caraca Vamos ver como é que funciona Isso aí agora Nédia Uau Bills Ah, pega Uau Bills Pera aí Ah, mano Vamos pegar lá, pô Eu esqueci Tem que clicar no Negocinho aqui, ó Pô, pior que eu soltei a âncora Tomara que Que funcione A gente tem que clicar aqui, né, bicho Aqui, ó Vamos colocar aqui Certo Então, ó Escaneamos aí Beleza A gente tem que vir aqui, cara Escanear o Como que a gente vai sair, né Certo Vamos embora Opa Agora vamos colocar aqui Pra ver se dá certo Uuu Caraca, mano Level médio Maluco Finalmente exploraram Novas ilhas Aí eu aceito sim Vamos embora Já desbloqueamos aí Conquista desbloqueada Muito bom, galera Ah, mano Que legal Vamos ver aqui Tá carregando E galera Se tá chegando Através deste vídeo Deixa, se inscreva Seja muito bem-vindo Barque também As notificações Pra você não perder Nenhuma novidade, hein Tem que fazer o download Aqui Deixa eu esperar Fazer o download Rapidamente Desse Da ilha, né, ó Ai, que da hora, mano Como é que vai ser lá Eu não tenho nem ideia Como é que vai ser Tá, galera Mano, vamos lá Explorar esse local Uh, caiaque, mano Certo Chegamos aqui Em uma ilha Olha isso Olha isso, galera Maluco Olha isso, mano Caraca Que local Sensacional Viu Mano, gostei Deixa eu até tirar Ó Ó O barquinho aqui Mano, deixa eu tirar Um print aqui, cara Deixa eu ver se aqui Fica legal Olha que bonito, galera Esta imagem, mano Gostei bastante mesmo, tá Já vamos colocar aqui, ó Pra, tipo, tirar Um Ó, uma fotinha Caraca Que legal, mano Agora vamos explorar ele aí Beleza Vamos dar uma explorada Caramba, bem bonito mesmo Viu Vamos ver pra cá Se tem alguma coisa Como é que faz pra gente Estar pegando Será que dá pra gente Recolher essas árvores Aqui, ó Ou tem que usar o machado Ó, tem que usar o machado, mano Ih, caraca Mas ele não Ele não usa o machado Ele meio que Meio que não usa Isso aqui É pedra, mano Pedra não vai dar pra gente Pegar com o machado, né O O O O bullet Vamos ver aqui As árvores Dá pra gente coletar tudo, ó Beleza Mas não é tão interessante De coletar essas árvores Aqui Isso aqui não dá pra coletar Beleza Vamos dar uma explorada De pedra A gente vai ter que ir nadando Até o outro lado Beleza Mas deixa eu vir até aqui, ó Certo Nada interessante Agora vamos vir pra cá A gente vai ter que ir nadando Até ali, ó Correndo mesmo Mano, o negócio é o seguinte Deixa eu ficar pelo menos Com a lança na mão aqui Dá uma explorada Caramba, mano O primeiro local aí Que a gente explora Será que se colocar assim Dá pra gente pegar isso aqui? Não, não dá não Cuidado Que eu não sei Se tem inimigos Aqui eu tô andando pela ilha Mas eu não sei Se tem inimigos Não dá Não dá pra gente coletar Os recursos Na mão Aparentemente Tá Ó Tem um Tem um Tem já animais Ali pra frente Ali, ó Mas vamos dar uma olhada Por aqui Ó Tem umas ruínas Aqui Certo Vamos dar uma explorada Pelo local Caraca, mano Que legal, cara Opa O que é que é isso aqui? Uma caixa de tralha, mano Parecia que tinha mais alguma coisa Mas era só isso mesmo Certo Tá explorada Todo ao redor Da ilha aqui Pra ver se não tem Nenhuma surpresa Mano Bem bonito, mano É simples, tá? O gráfico do jogo É simples Mas não deixa De ser Interessante Legal, tá? Beleza Vamos dar uma explorada Mano Que isso, cara Que lugar incrível Eu já até me perdi Já Vamos descer Beleza É aqui em cima Que parece que é só Enfeite de mapa Mesmo, tá? Ó Tem uma cafeteira Aqui, cara Espera aí Sucata Beleza Mano E tem mais coisas Olha, mano Tem que ficar atento Pra ver se a gente Encontra alguma coisa No chão Tá vendo? Que a gente encontra Recursos espalhados Tem outra caixa Ali na frente Olha a impressão minha Nossa, velho O que que é isso aqui? Ah, é só É só Mais recursos Beleza Bem, a nossa ilha Tá pra lá Certo? A gente já explorou tudo Pedrinha não dá pra pegar A gente nem usa Aqui mesmo Mano, o que que é isso aqui, cara? Parece um desenho Na parede, mano Deixa eu já ver isso aqui Então, vamos explorar pra cá Tem uma casa ali É isso? Aqui não dá pra entrar Beleza Ó, tem uma seta em vermelho ali, cara Ó, um javali Ó, um javali Será que a gente consegue? Peraí, peraí Não vou chegar muito perto, não Não sei se ele é Agressivo Mano, sai essa mira aqui Que eu sou ruim pra caramba de mira Deixa eu apontar aqui Puta, cacetada Peraí Uh, vai na mira, rapaz Maluco Vai lá, soltou Mano, acho que eu não acertei, não Eita, pega, mano Vem cá, maluco Caraca, mano O bicho é forte, velho Quebrou minha lança, velho Ele é forte Ah, precisa Ah, pegamos aqui, ó Uh, garoto Catamos a skin aqui dele Os negócios Pele, muito bom Ó, pegamos pele, mano Tu já comi alguma coisa aqui Bebê Comeu alguma coisa Beleza Vamos lá Será que enchei energia também? Caraca, mano O barato é pancado, hein Eu acho que pra cá é isso Vamos voltar, então Pra casa ali Tem uma casa abandonada Vou ter que andar com esse arco e flecha aqui, ó Caramba, o javali é forte, mano Ó, tem uma seta indicando pra gente Entrar, hein Tem nada aqui Beleza Ih, rapaz Ih, mano Precisa de uma chave Tá trancada A gente precisa de uma chave Então a gente tem que explorar Então a gente tem que explorar o local aqui Pra abrir, tá Eita, pega Ai, maluco O cara também ataca a gente, mano Nossa, velho Ai, caramba, mano Eu sou muito ruim Espera, espera, espera Não, 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 não Ele fica se mexendo, mano Matei, matei Caraca, velho Mano, o barato é sinistro Uhul Peguei as flechas de novo Catei a skin aqui Olha, velho Muito legal, muito legal Dá pra gente poder tá fazendo alguma coisa Acho que deve ser moldura Maluco, tem que tomar cuidado aqui, mano Será que dá pra eu craftar uma Uma lança? Deixa eu craftar mais uma lança aqui Beleza Mano, eu sou muito ruim, cara É que o jogo Ele é meio Eu tenho que me acostumar aqui com o esquema dele, tá Então vamos explorar Pra ver se a gente acha essa chave Eu só espero que não tenha nenhum inimigo, cara Tipo um boot Alguma coisa parecida Beleza Vamos pegar essas coisas aqui Que é necessário Pra gente poder tá craftando Caraca, mano Que sinistro Ali não abre, né Então vambora Toma cuidado que os animais Tudo caçam a gente Aqui, ó Tem outra seta indicando pra gente ir pra lá Maluco O barato é sinistro, hein O que é que é isso aqui? Oxe, 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 oxe Ó a chave Achei a chave Vamos colocar Opa Achei a chave O que é isso aqui? Isso aqui não dá pra pegar não, galera Mas achei a chave Vamos voltar lá Achei a chave, galera Ai, caramba Vixe, ele saiu correndo da gente, cara Qual que é a fita? Não, saiu correndo caramba, fi Já era Subiu Recolhemos todos os itens A cabeça ali também Do javali Cadê aí? Aqui, ó Tem duas agora, ó Muito bom Vamos tá achando lá o local Pra gente tá Abrindo essa chave Eu até esqueci onde que é Aqui, achei Caraca, o barato tá bem acerto Aqui, ó Vamos lá Já tá Mano, já tá começando a escurecer, cara Vamos embora daqui Oi Caraca, mano Eu acho que é só isso Vamos ver Opa Ih, mano Eu tenho que colocar um código Vamos ver se a gente acha Aqui alguma coisa Falando sobre esse código Não tem nenhuma pista Nada, velho Como é que eu vou saber esse código? Beleza, galera Não tem nenhuma pista aqui Eu vou procurar por uma pista Pra ver se eu encontro ali o código Tá? Vou caçar aqui Porque eu não encontrei nenhuma pista não, mano Aqui, galera Aqui tem uma carta, ó Vamos dar uma olhada aqui nessa carta Ih, rapaz Tá tudo em inglês E ainda tá bem, tipo Apagado, cara Deixa eu tentar traduzir isso aqui Só que deixa eu tomar uma água Ó, galera O que tá dizendo É que eu traduzi, ó Tá É tropecei Em um desses malucos Ele não podia dizer nada Só ficava repetindo sobre alguns números 0, 6, 0, 9, 0, 6 E assim por diante Em círculos nesta ilha Eu mesmo em breve Perderei a cabeça Mano, será que é esse aqui a numeração? Não sei Vamos lá ver Esse é 0, 6, 0, 6, 0, 6 Cara, ele tá pra cá, né, ó Cara, tá tudo escuro aqui Ainda bem que não aparece, tipo, monstros, né, mano Nesta ilha Eu acho que não, né Vamos ver 0, 6, 0, 9, 0, 6 Ah, moleque É isso mesmo É, mano Conseguimos os pãozinhos ali desbloqueados, tá É, mano Olha lá, ó É, garoto Desbloqueamos aí um baúzinho Certo? Aparentemente não tem mais Nada por aqui Então é isso, tá, galera É, geralmente aí Eu não sei se tem mais algum baú Mas a gente explorou aqui a ilha toda, né, mano Eu andei nela toda aqui Não, não vi mais nada Então onde que tá o nosso barco, cara Me perdi aqui, velho E, não, é pra cá É pra cá, é pra cá Caraca, tô perdido, velho Ainda tá tudo escuro ainda Então é isso, tá, galera Se caso Eu não sei se vai mudar isso aqui Se vem outro tipo de evento Tá Provavelmente deve vir outro evento Então quando vim Eu trago pra vocês aí, tá Deixa eu voltar aqui pro barco aqui Mostrando como é que funciona Não sei se tem mais algum baú por aqui Ou pelo menos não encontrei mais nenhum baú E a gente explorou a ilha toda, né Cadê? Eu acho que é ali que a gente deixou o barco, ó Maluco, tá tudo escuro Pra cá não vai ter mais nada O nosso barquinho era pra estar ali, né Deixa eu ver Eu não tô enxergando ele Ó lá, ó lá o barquinho lá É isso mesmo, tá, galera Então vamos voltar pra ele Pra ver se Opa Hihi, garoto Chegamos aqui E agora é só a gente clicar aqui de volta E a gente vai voltar Para a nossa base Vamos ver se é isso mesmo Fechou Então voltamos aqui Agora pra gente poder estar explorando outras ilhas É só a gente fazer esse procedimento Deixa só A gente vai ter que craftar outra âncora, né Pra poder estar colocando lá também Deixa eu ver aqui Se mudou alguma coisa Se vai dar pra gente pegar Bateria até aqui Tá funcionando Só a gente voltar aqui Deixa eu ver E agora não sei Parece que tá vazio, tá, galera Não sei se tem que esperar um pouquinho Se tem uma quantidade por dia Que dá pra gente poder estar fazendo Pereza Deixa eu voltar aqui Então vou finalizar aí Pro vídeo não ficar muito longo Se você gostou Deixe seu likezão aí Se inscreva no canal Marque as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Um grande abraço E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.